Música Salve galera, trunculão boa, aqui quem fala eu irei o seguinte, cara Basicamente lançou um jogo novo aí, ele... Sei lá mano, é um anime Pearl Taikon, muito diferente Tipo, eu espero que seja mesmo uma Taikon de animes E a gente pode escolher entre Tooth, Roku ou Fox Kid Bom, obviamente serei a criança da raposa né Isso não é meio apelão não, meio roubado Select, boa Ah, eu literalmente viro Naruto E rapaz, eu já tinha visto um jogo parecido com esse aqui, só que ele não tinha ido pra frente E era uma bosta, não, desculpa Eu respeito, mas comparado a esse aqui era... Caraca, que da hora Mano, que legal Caraca, isso aqui é massa Caraca, isso aqui é... Mano, olha o tamanho das Taikon Olha lá, Taikon de 1P Ah, cada um tem sua Taikon Então o Dragon Ball... Olha, caraca, que massa Colou, que jogo bem feito mano Buu Spawner 1 Aí tem como comprar o Spawner 2 também né Frame, que que é isso aqui? Aí é foda você me cobrar 20 conto pra uma parede né Pô, o Sasuke É, o meu sonho é... Matar um certo alguém Cara, caraca, que jogo massa mano Ó, não pensei que ia ser um jogo legal não Juro pra vocês, quando eu entrei eu pensei Ah, vai ser um Taikon... Todo respeito né Tipo, pô, vai ser um Taikon merda Que provavelmente, sei lá, depois de algum tempo vai deixar de existir Tá ligado? Mas não, é um Taikon bom Calma aí, tem como comprar aqui pra me ver? Ah, eu vou comprar aqui só pra me ver Tipo, eu vou comprar um K, tá? Que é bem pouquinho Robux Pelo menos assim eu não vou gastar minha... Minha vida nesse jogo O que é esse aqui, esses boosts? Ah, gemas... Não, 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 não Tá, eu quero ver isso aí Eu quero comprar os bagulho pra eu ver como é que é Ó, vou comprar os Spawner que vai me render dinheiro Ó, o Rock Lee! Tá, pronto, vou comprar os Spawner que pelo menos eles vão me render dinheiro Building 3 É, eu vou comprar esse aqui também Calma aí, eu vou comprar esse first... Oxi, porque eu não consigo comprar nada Ah, agora foi Ó, ó, o Gabriel aqui E aí, Eric, tudo bem, cara? Vim te mostrar que eu tá com facas É Meu irmão, meu irmão Caraca, que foda, mano Então, tipo, quanto mais o R corre... Ah, caraca! Mano, esse jogo é muito bem feito Caraca, esse jogo é muito bem feito, irmão Esse jogo é muito bem feito Na moral, esse jogo é muito bem feito, mano Caraca, que jogo bem feito, moleque Caraca, o jogo é muito bem feito, mano Caraca, eu tô de cara, mano O jogo é muito bem feito, moleque Caraca, que foda Mano, muito foda, véi Olha, isso fica tipo... Caraca, é um Taikon totalmente diferente de anime Mano, esse aqui é o melhor Taikon que eu joguei na minha vida Literalmente, mano Tipo, esse aqui é o melhor Taikon que eu joguei na minha vida, véi Caraca, é o melhor Taikon da minha vida, véi Caraca, que Taikon bom, mano Ô, dá vontade de ficar pressionando o botão E igual o idiota aqui o dia todo Caraca! Calma aí, falta bem pouquinho, mano Que aí eu já consigo... Aí, pronto, já consigo comprar um Spawner 6 aqui, ó Aí, pronto Agora o homem vai fazer dinheiro, né O homem vai fazer muito dinheiro Caraca, olha isso aqui, mano Ô, então conforme eu for usando jutsus Eu vou desbloquear mais jutsus Então, tipo, eu tenho que usar 15 vezes pelo menos pra usar o bagulho de jogar clone Aí eu tenho o Hasen Shuriken, eu tenho Shadow Clone Caraca, eu tenho muito aqui O que é isso aqui? Oxi, o que esse cara tem? Ah, tem boneco! Grande Prismi Oxi Alto, Hit, mais 2 Premium Prismi Calma aí, isso aqui é o quê? Ah, é, né? É! Bom, vamos comprar Porque provavelmente eu achei que vai ser muito útil Ó, comprei o Cell Beleza Ah, ele é 36% Será que tem um Goku Black? Será que ele tá ali um Goku Black? O que tá com 0.5? Caraca, será que é um Goku Black? Aí é foda, né? Me deu um Cell de novo, velho Nada contra o Cell, mas pô Ô, o Pit é 10, hein, mano Ô, vou tentar Será que o Pit veio um Goku Black, mano? Ó, peguei o Broly Será que o Pit veio um Goku Black? Ou será que veio um Bills, mano? Que ali eu vi que é o Bills Eu vou pro Pit Eu vou tentar ir pro Pit Só pra mim ver como é que é Mais dois Mais dois Unlocks Tem como comprar dois de uma vez, será? Deixa eu ver E fecha, eu acho que ele abre rápido, né? Ah, mas esse aqui não é tão interessante, não Não, esse aqui não é tão interessante, não Aí eu comprei o dois Unlock Bought to Lock Game Pass Caraca, que jogo massa, mano Esse jogo é novo, velho Caraca, esse jogo é muito da hora, mano Muito, muito da hora Muito, muito da hora mesmo Ah, outro Broly Tá, calma aí Eu vou tentar ir pro Pit Eu vou tentar ir pro Pit Auto Lock, Auto Delete, Inserings Será que esse aí, tipo, ajuda muito, mano? Acho que deve ajudar, né? Eu quero tentar ir pro Pit Porque eu quero ver se o Goku Black É o mais foda ali Muito puto, mano Sério Quer me deixar puto É fazer eu gastar o book De uma maneira desnecessária Tipo... E bom, eu só tô fazendo isso aqui Pra mim ver se o Pit é o Goku Black, velho Porque se eu sou o Goku Black Eu vou ficar muito contente, mano Então, tipo, é de acordo com... Não, não é de acordo com a da Taika ou não Porque a minha é Naruto E eu tô pegando os bagulhos de Dragon Ball Então... Ah não, é o Shine Pit Putz Então significa que vai vir um Shine na próxima Ah, ele é 0.0.5 Queria te fingir, hein? Calma aí, vamo lá Ah, vem o... Aí é agora que é o Pit É, pô, vem o ele normal Sei lá, agora vai vir alguém em Shine, né? Vamo ver Ah, que bosta É, é, é Isso aqui serve pra quê? Letuce Só posso equipar 2? Ah, ele dá mais dano Cadê? Qual é o Shine? Esse aqui é o Shine, né? É, ele dá mais dano Ó, o Broly é melhor do que o... Do que ele, mano Ah tá, só tem como equipar 2 O Broly é melhor do que ele Ele dá 8 de dano O Broly dá 10 Ele é muito melhor do que o... Ele é muito melhor do que o Broly Caraca, isso aqui serve pra me dar mais dano em Player, será? Deixa eu ver Provavelmente vai servir pra me dar mais dano em Player É, muito provável É, bom Muito provável, muito, muito provável Ou seja, é uma upgrade shop More workers More workers will spawn from... Oh Package value, package that workers carries will... Ah, é óbvio que eu quero isso aqui, pô E aí, de boa? Quem é esse aqui? É o Henrik E aí, de boa, mano? Agora eu dou mais dano em só pra avisar Tem como eu tirar pvp com ele? You need to be attack enemy to lock Tá, agora eu acertei ele Ah, não tem como acertar ele? Ah, deve ser porque a gente é level baixo Calma aí Quanto que eu tô de dinheiro? Ô, louco, 2,6k, pô Caraca, dinheiro pra caramba Muito dinheiro Quero uma porta aqui Pronto, vamos ver Eu quero plantas também Não sei pra que serve, mas eu quero plantas Bom, eu quero umas escadas E o outro piso Pronto Aqui, agora eu tenho o que aqui? Building Tá, beleza Ah, bom Isso aqui é o que? As quests? Ahhhh Então tem vários mundos Olha, tem como aumentar meus bagulho Caraca Isso aqui eu ganho de acordo com o que eu pude level Isso aqui é o que? Vip time chamber Awards, 69 Home, Year, Tycoon Teleport Red line Two heroes Eu posso espalhar red line Supostamente A time chamber será que serve pra quê? Tipo, pra ser trein... Deve ser pra você treinar e o pá de level, né? Pra você ficar mais forte Muito provável Massa Caraca, o jogo é muito legal, mano Caraca, o jogo é muito, muito massa, mano Ó, eu quero... Ó, aqui mostra quem tá aqui com as Tycoon O Lou Foxy e o Nemajon Será que tem como roubar os outros? Deixa eu ver Ah, ele nem tá fazendo nada de dinheiro Como assim? Oxi Caraca, os caras levam o bagulho pra dentro da casa do Mestre Kami Ó, Cell Frieza Ué, são só dois andares então de Tycoon? Ou será que tipo... Ah não, acho que são só dois andares, né? Então esse cara teria feito muito mais já Ele parece ser bem forte Acho que são só dois andares Aí o resto você deve ter que tipo... Dar upgrade aqui, ó Hero XP, Companion XP Deve ser ali provavelmente Bom, daqui a pouco eu já consigo então completar o último andar da Tycoon, né? Só pra pensar... É, muito provável Calma aí, eu vou tentar... Eu vou tentar fazer o último andar da Tycoon Só pra gente ver como é que é, né? Pronto, vamos ver como é que é Bom, só pra gente ver como é que é Só pra gente saber como é que é Porque, bom, pelo menos eu quero saber como é que faz pra ganhar as gemas ali, tá ligado? Tem as gemas, eu quero saber como é que faz pra ganhar elas, ó Ixi, não vai dar nem pra completar o último andar da Tycoon com isso aqui não, hein, mano? Pra ser muito sincero Porque é bem caro, mano É muito caro, eu acho que aquele dia ali não foi suficiente não Não, mas qualquer coisa depois eu farmo mais, né? Tipo, eu vou farmando mais Building 6 Tá bom Ah, ou vai dar sim, deixa eu ver Ah, vai dar sim, vai dar sim Ratings Cadê? Spawner 11 Second Floor of Pants E o último é o Rough Aí ele tem um outro spawner que é por 5k, é isso? É, 5k Aqui, ó Aí depois só falta só 7.5k Pra eu conseguir farmar Caraca, que massa, mano Eu quero saber como é que faz pra ganhar aquelas gemas ali, mano Que ela é o que mais compensa até agora pelo que eu vi Deve ser algum boss tem que matar Alguma coisa sim Muito provável Muito, muito provável mesmo Oxi, piscar Ih, o que ele tá tentando me mostrar? Ele tá tentando me mostrar alguma coisa Ah, uma outra área É, aqui é onde o pessoal fica? É, aqui é onde o pessoal fica Pega a missão Tá Caraca, que da hora, mano Caraca, que massa, calma aí Eu devo dar bastante dano, né? É, eu devo dar bastante dano Eu dou bastante dano, realmente Dou muito dano Toma Eu dou muito dano Caraca, eu dou realmente muito dano Eita, pô Ataqueou errado, pronto É, mas foi aqui Ah, eu tô upando de level Então é assim que eu pego de level E aqui também dá dinheiro Massa Eu tenho que derrotar 15 de soldiers Aí eu vou ganhar aquelas geminhas lá Que é útil pra caramba Deve ser assim então que você ganha as geminhas Assim é muito... Mano, é muito útil Você ganha as geminhas aqui então, véi É tipo jogando Caraca, essa aqui, essa tecla é muito boa, mano Eu quero... Eu quero ver quando eu desbloquear os... Os bagulho de clone, véi Tipo o clone troll Que é o bagulho que eu vou jogar os clones Será que eu vou, tipo, fazer um... Um bagulho de jutsi Ai, vai... Nossa, vai ser muito massa, tô pra ver Já era, foi aqui O bom que meus heróis estão ganhando bastante level já Bom, bastante não, né Mas deve estar... Logo, logo algum deles deve upar Porque eu tô... Eu mesmo já tô upando Falta bem pouco pra mim upar Bem, bem pouquinho mesmo Pronto Eles me ajudam a atacar agora que eu vi Tipo, eles dão 10 de dano, ó Só que tipo, eles que atacam, tá vendo? Eles que at... Nossa, upei Boa, nice Logo, logo consigo usar um jutsu novo também Calma aí, upei Aí Agora consigo usar um jutsu novo Vamos ver Ah, que massa Eu jogo realmente os clones no cara, véi Caraca, que massa, moleque Mano, muito da hora, véi Muito, muito massa Na moral, muito, muito massa mesmo, véi Caraca, muito massa Agora eu entendi, então Tipo, não é PVP entre players Tipo, é PVP contra... Contra bichos, tá ligado? Tem um outro ali que precisa de ter dois... Dois... Oxi, travou? Ah, você tá brincando, travou Será que se travou eu perco todo o processo? Ah, travou, mano Aê, boa, destravou Boa, GG Tinha só lagado Aê, pronto, foi Agora vai faltar só a última que eu vou completar Toma Caraca, que massa, completei Ah lá, ganhei 10 gems É, ô, tem um bagulho ali que mostra que eu preciso de... Precisa de... Oxi Tá, aqui é o boss, né Que eu preciso de dois... Dois heróis Redline world Eu posso vir aqui World is locked Unlock more heroes Ué, mas... Infinity health dummies Pra que serve isso aqui? Acho que é pra eu treinar, né Tipo, pra eu ficar batendo e ficar upando Ah, vamos testar Não custa nada Vamos ver Não, custar custa, né Custa dinheiro Calma aí, vamos ver O que que é que dá de coisa? Ah, que dá dinheiro Ah, que dá dinheiro É, XP não dá, mas dá dinheiro, ó lá Eu posso deixar aqui farmando pra mim ganhar dinheiro E também posso ficar usando ataque Muito massa, mano É, ali dá dinheiro Legal Mas será que cada dummy dá alguma coisa? Vida infinita, vida infinita Não, elas só dão dinheiro O bom é que eu posso deixar meus broles treinando Eu posso sair fora e deixar eles lá batendo? Ou eles... Ah, eles me seguem Eu sei que eu poderia sair fora e deixar eles batendo Se eu pudesse fazer isso aí seria bem da hora, véi Seria muito, muito massa Se eu pudesse fazer esse bagulho aí Isso aqui é o quê? Ah, ô, louco Caraca, ganhei um monte, pô Ó, ganhei... Tenho 28 gemas agora Então, tipo, não é basicamente só upar, véi Se fosse só upar seria bem fácil, né Só upar não Calma aí Quanto de dinheiro já? 8.5k Beleza, já consigo deixar aqui tudo no máximo Pronto Roof, comprei tudo no máximo já Agora entendi por que os caras não ficam na própria Taicon Porque a Taicon, ela é só o início, tá ligado? Ela é literalmente só o início O que vale a pena é essas outras geminhas aí A Taicon... A Taicon, eu diria que a Taicon não é tão útil assim Pra mandar bem a true A não ser que pra comprar os bagulhos aqui Você use dinheiro, deixa eu ver Mas olha, você não usa dinheiro É, você não usa dinheiro Aqui, ó Ah, não usa dinheiro sim Usa um K É, eu uso um K de dinheiro Então você usa dinheiro sim ali Então a Taicon é justo pra pegar boneco, entendi A Taicon é pra pegar boneco e pá, essas coisas E a Time Chamber? Será que ela tem alguma coisa de útil? Vamos ver É, eu vou... I'm sure one to teleporte, claro Eu quero teleportar Vamos ver Time Chamber Ah! A Time Chamber tem daquelas dummies Só que das dummies grandona Será que elas dão dinheiro? Dá o que essas merda, será? Vai lá Ataca ele aí, Broly Ah, dá dinheiro? Ah, aqui dá dinheiro Ó É, não dá XP, sim, dá nada Mas dá dinheiro E dá muito dinheiro Nossa, os ataques do Broly é muito massa, na moral É, dá muito dinheiro Deixa eu sair daqui Eu não me interessei tanto por aqui, não Eu gosto de coisas aqui da XP, velho Não dinheiro Ali é da hora pra formar dinheiro Mas o bagulho de dinheiro, por enquanto, pra mim não é tão útil Só quando eu quiser pegar alguns bonequinhos novos, tá ligado? Por enquanto não é tão útil o bagulho de dinheiro E aí, Gabriel? Massa A Time Chamber é bem legal também, mano Bem, bem legal Mas, sei lá Eu só vi só ela com o bagulho de dar dinheiro, tá ligado? Não achei um bagulho tão foda assim Isso aqui é o quê? Mais um livro? Index? Ah Boa, valeu Ah, eu posso ir liberando aí Conforme eu for liberando, eu vou ganhando mais gemas Calma aí Tá bom Defeat 10 de capitals Esse aqui é bem fácil até Bem, bem fácil, né? Vai lá O Broly vai comer eles no soco Aí, pronto O Broly fica até confuso quem atacar Vai lá, Broly Ataca aqui agora Pronto O page level Tá bom Se eu for, acho que eu vou colocando em força Eu vou dar bem mais dano, né? Que agora meu dano tá bem baixinho O que é isso aqui? Ah, os Broly também upou Da hora Deixa eu ver aqui Colocar ponto em força Pronto Coloquei uns pontos aqui em força Ah, agora eu tô dando 5 de dano Ah, então cada um de ponto é um de dano que sobe Pelo que eu percebi Deve ser mais ou menos isso É, aqui só não dá muito dinheiro Mas pra ser bem sincero Eu não tô muito importando com dinheiro Porque, tipo O dinheiro é só pra zerar a Taikon, tá ligado? O mais importante aqui não é o dinheiro E sim, tipo As gemas E as gemas você pega mais fazendo missão do que tudo, tá ligado? Ai, eu perco mais um level Você pega mais fazendo missão do que tudo Então, tipo Muito mais fazendo missão do que isso aí Tipo Do que ficar farmando dinheiro por enquanto Dinheiro é bom pra farmar boneco, tá ligado? Que é bem forte por sinal, tá ligado? Muito, muito forte Tipo Bem, bem fortezão Mas eu sou bem fraco ainda Então não tenho que me importar com boneco ainda, tá ligado? Próxima missão é o quê? Ah, ele tem duas de quatro missões O próximo são os ex-chefes Deixa eu ver Deve ser os caras que ficam aqui pro canto Eles devem ficar do outro lado ali Olha aqui, ó Depois é os últimos ali que parecem com Raditz Ah, o Broly sola esse aqui, véi Olha lá O Broly sola esse aqui com a maior facilidade do mundo, véi O Broly sola qualquer um desses aqui, mano Qualquer um mesmo ele sola O Broly é muito forte, moleque Ele sola qualquer um, véi É, bem que eu tava bem com os de Robux Sempre é roubado em qualquer coisa, né, mano? Olha lá, solou Foi Agora eu já venho aqui Taco aqui também pro Broly já isolando E fico só girando em volta pra ele não me acertar Ele não me acerta Enquanto isso o Broly vai levando Aí eu já venho aqui no próximo Vai lá, Broly, não Regaça os caras no suco Se fosse eu sola aqui eu tava na merda Mas como não sou eu sola É os Broly batendo Tá suave Eu vou só ganhando level com isso Vai lá, Broly, arrebenta eles Pronto Aí, GG Bem GG Vai lá, Broly, esse aqui também Falta só mais... Eita, pô Nossa, eu jurei que ia acertar os lados do fundo, véi Se fosse os lados do fundo eu acho que ia ser meio punk Aí já era, Broly levou ali Agora vai vir aqui É o último, né? Vai lá É o último, é o último É o sétimo Depois é a última missão A última missão deve ser aqueles três ali do fundo ali, ó Que são três Saiyajins, tá ligado? Muito provável que ali deve ser a última missão daqui Depois disso eu devo ter que ir pra outro lugar Aí deve ser outro mundo e tal É... Confirme... Aí, defeat 5 Generous É isso mesmo Calma aí Deixa eu upar meus status Eu vou upar mais em dano, claramente E vou upar um pouco em... Overall Hero Ah, vou upar um pouco em defesa Que aí, tipo, eu tomo menos dano Vai lá, Broly Mostra pra nós como é que faz Pronto Regaça esses caras no suco Ixi, eles já são fortes aí Se ele me acertar um tapa Acho que eu vou de boa noite, ele é bem forte, mano Mas o Broly consegue levar antes, pronto O... Os meus bonecos é muito útil, mano Tipo, os carinhas que eu fico usando aqui É muito útil O Broly passa, as coisas é muito útil Porque, bom, sem ele eu não conseguiria nem ferrando, velho Nem ferrando mesmo Os bichos é muito forte, velho Olha lá Tipo, teria de estar a level muito mais alto Do que eu tô aqui pra levar eles Vai lá, Broly Olha lá, eu dou 2 de dano É tipo, nada É muito nada Enquanto o Broly dá 10, 20, 45 Tá ligado? Eu dou 2 Que é nada Bagulho é atacar de longe aqui, ó Pronto Bagulho é só ir atacando de longe Esperar os Broly dar um pau nesses bichos aqui E já era Olha lá Pronto Enquanto o Broly vai batendo Eu vou só andando em volta Falta só mais um Aí eu pei mais um nível Agora falta só esse último aqui Depois desse aqui Qual vai ser a missão? Sendo que eu já zerei Nossa Caraca, ele dá 50 no tapa, tá? Pra 4, tapa do bichão 1 ir embora Isso porque eu pei um pouquinho a defesa ainda Ô Broly, ataca aqui, pô Não, Broly Aqui, ó Ó Broly, caramba Aqui, Broly Pelo amor de Deus Ah, mata os 2, então, vai Ah, ganhei Home Bronze Mata os 2, ó Broly Mata os 2, mata os 2 Isso, boa, meu menino Tá, devo ter ganhado mais algumas coisas aqui Claim Ué, não tá indo? Ah, tá, agora foi Nossa, ganhei muito diamante Muito Tô com 146 agora Tá, agora já que... Ah, eu posso repetir a missão E esses 2 heróis aqui? Eu tenho os 2 heróis, pô Por que eu não posso ir pro outro mundo? Ó lá Um Lock More Heroes Eu não entendi qual foi a do Lock More Heroes Porque, mano, eu tenho 2 heróis Daria meus heroes, né? Tipo, os que tá ali no canto Que eu tenho ali são meus heroes Então, bom, eu tenho, mas eu tenho um herói suficiente pra ir Taiko, Home, Viptime Chamber, Red Line Eu não sei por que eu não consegui ali Pra ser muito sincera Eu tenho 2 heroes, tá ligado? Será que eu tenho que roletar mais um aqui? Deixa eu roletar aqui É, pronto, roletei Bom, eu tenho 2 heroes, um Locked, mano Eu não sei por que ele não tá indo Index Ennis Index tinha alguma coisa aqui É, tava um ali, mas não tem nada não Aqui é o quê? Meus heroes, né? Ah, aqui é meus companions, não heroes Ué, então qual que é essa dos heroes? É, tem que desbloquear 2 heróis Eu acho que, tipo Eu tenho que jogar como Naruto E jogar como algum outro E chegar no máximo de ambos, tá ligado? Deve ser isso, não é possível Só pode, não é possível mesmo, véi Aumentar minha defesa aqui E um pouco da minha ability Massa Mano, esse jogo é muito legalzinho, véi Ele é muito, muito legalzinho Ó, aqui eu vou começar A ter mais trabalhadores E aqui, mas Aqui dá mais hero É, increase your hero É, bom É, eu acho que 2 heroes Deve ser, tipo, o personagem que eu tô jogando, mano Muito provável Pronto, agora vai ter mais gente farmando dinheiro aí pra mim Muito mais gente Shiny o quê? Shiny on? Ué, tá, beleza Olha o tanto de pessoa trampando Orochimaru Jiraya Kakuzu Madara Naruto modo sábio Caraca, esse jogo é muito legalzinho, mano O que que é isso aqui que eu cliquei? Ah Ah Tá Calma aí Eu vou tentar comprar isso aqui Calma aí Ah, tá Oxi Coming soon Esse daqui tudo vai vir logo Ah, tá Então vai ter mais Coming soon Young man To To Can be a hero Ah, tá Então ele dali é o Midoriya Eu desbloqueei o Naruto Deixa eu ver Eu vou comprar Eu vou comprar o Goku É, vou comprar o Goku sobre um V, né Que eu preciso de ter dois heróis pra poder ir no próximo Pronto, comprei Aí eu posso escolher entre equipar ele ou não, né Deixa eu ver se é isso É isso mesmo Eu posso escolher entre equipar ele ou não Cadê os ataques do Goku? Spirit Shot? Massa Então quando eu voltar pro Naruto Provavelmente eu consigo fazer todos os bagulhos, né Calma aí Deixa eu ver lá se agora eu consigo entrar lá no outro No outro negocinho lá Acho que sim No outro mundo, né Muito provável que sim Super Spirit Bomb Kamehamehameha Caraca, que foda, velho E os ataques são meio bonitinhos Aí agora eu consigo Você quer entrar na Red Line? Sim Vamos ver o que que tem aqui Será que aqui tem algum tipo de boneco? Alguma coisa assim pra farmar? Ah, aqui é o mapa de One Piece, pô Ó, personagem de One Piece É, aqui é Ó, aí o outro você precisa de três heróis Pro mundo Interrogação Mas ainda não chegou esse mundo Provavelmente vai ser o mundo de Boku no Hero, né Muito provável Será que os meus Broly dão conta daqui? Deixa eu ver Deve dar Dá não Caraca, não dá não, ó Não, dá, dá, tá ligado? Eles matam Mas demora, hein Ó lá, demora bastante Demora muito pra mandar a Tru Demora muito mesmo Muito, muito, muito mesmo, velho Os Broly demoram pra caramba Eles pena pra matar aqui Aí foi Pronto, vai lá, Broly Ô, e aqui dá muito mais dinheiro, velho Ó, 399 Mais 110 de XP Mas também acho que um tapa Que eu tomar desses bichos aqui Eu morro, certeza Quer ver? Ó, nossa, dois tapas eu morro Um não, mais dois Dois não, três, falar a verdade Que minha vida enche bem rapidinho Caraca, bem massa, mano Nossa, bem massa É, aqui vai ter o boss Bem massa E aqui dá muito dinheiro, viu Compensa farmar aqui Compensa muito farmar aqui Aqui dá muito dinheiro E provavelmente aqui deve dar também muita... Aqui, ó Calma aí Provavelmente aqui deve dar muita gema Conforme você vai o pano, velho Caraca, muito massa, velho Bom, eu vou deixar o vídeo por aqui, galera Esse aqui foi um novo simulator Achei bem legal, mano Muito, muito massa Ele é novo Simulator não, é um Tycoon, né Um simulator Esse aqui é um Tycoon, velho E, bom, ele é um dos melhores Tykons Não, pra verdade Ele é o melhor Tycoon que eu joguei na minha vida, velho Esse Tycoon tá muito bem feito Bom, até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Tchau, tchau